Quilo da cebola aumentou e ninguém quer comprar E aí, como é que vai ficar? E o preço cada vez mais subindo E a cebola tá aumentando Aumentando cada vez mais de preço e ninguém quer comprar E a cebola, quantas cebolas não tem na cobal E ninguém nem tá mais nem querendo comer nenhuma cebola Para não peidar, não dar uns pão E aí, como é que vai ficar? Para não soltar uns pão Não tem mais ninguém que aguente Nem para soltar um pão Porque a cebola já aumentou E ninguém não pode mais nem soltar nem pão Porque quando soltava um pão Porque quando eu comia a cebola Aí a cebola aumentou Não tem nem dinheiro para comprar a cebola, meu irmão E aí, como é que vai ficar? A culpa é de quem? Será que é da cebola? Não é, porque a cebola faz até a pessoa Fizer um chá, faz a pessoa urinar e fica normal e fica bem E você tem que entender que tem que comprar a cebola Porque assim eu vou ficar passando mal A culpa é daqueles que não querem comprar a cebola Porque a cebola é uma coisa especial É uma coisa para as pessoas ficarem saudáveis Até é bom das urinas E muitas pessoas ficam urinando na casa das primas A cebola é uma fruta muito boa, muito especial Ela apenas é ardedora, mas é boa E é gostosa e é saborosa E aí, como é que vai ficar? Agora tudo está caro Entre a carne e a cebola tem que comprar os dois Que é para ficar a mesma coisa E fica tudo especial e tudo gostoso e saboroso Galera, e ninguém quer comprar Nenhuma cebola para soltar um vento Para sentir o alívio melhor do abdômen Tchau, 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 tchau